O professor Lira convenceu o PL a recuar na obstrução ao texto para que o relatório fosse lido e o projeto discutido e votado nesta terça. A gente suspende, deixa a discussão para a próxima sessão sem nenhum projeto antes dele. A gente discute, dá tempo de quem quiser fazer destaques, de quem quiser fazer emendas, se por acaso depois do relatório lido pela relatora tiver alguma alteração que venha a ser trazida ao texto. Além da criação do PATEM e dos projetos com urgência, outras pautas podem ir a voto em plenário, como o projeto que equipara pacientes com doença grave à pessoa com deficiência, permitindo que recebam benefício de prestação continuada, ou a proposta que amplie a atuação do programa emergencial de distribuição de água à Operação Carro Pico. Paraíba que entende esse problema de ampliar a Operação Carro Pipa, ampliar para as áreas urbanas e ampliar também, segundo emenda do nosso mandato, para que possa atender as escolas públicas. Para que o caminhão que passa lá do Exército Brasileiro pela Operação Carro Pipa, além de botar água na cisterna do povo trabalhador, também garanta que o estudante vai ter água na torneira da sua escola. Essas e outras votações você acompanha no Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite. Minuto do TCU. Na quinta-feira. Boa noite. Boa noite. E aí ZYX 744 101.9 MHz Rádio Metropolitana FM Paraíba Uma empresa do sistema correio de comunicação Metropolitana FM A rádio que sacode sua emoção Rádio Metropolitana Metropolitana FM A rádio do povo Grutada em você Equipe Futebol Total A número 1 Da Paraíba Jânio da Prata Trabalhando com vendas, consertos e limpeza de pratas Anéis, cordões, alianças, pulseiras e trancas Jânio da Prata Profissionalismo e competência Entre em contato pelo fone WhatsApp 9867385557 9867385557 Aceitamos PIX DS Confeitaria A melhor opção para seu evento Bolos, salgados e doces para casamento Aniversário, aniversário, evento familiar ou da sua empresa DS Confeitaria Profissional com experiência no ramo Para garantir sua total satisfação DS Confeitaria Rua Arrojado Lisboa 182 Encomenda pelo fone WhatsApp 83 987620383 Gravação no estúdio Vinhetas e esportes comerciais Fones 8820-8090 Ou 9999-8718 Se você procura confiança e credibilidade Procure Júnior Careca Emplacamentos E Robério Emplacamentos Há mais de 30 anos emplacando com rapidez e honestidade Júnior Careca Emplacamentos WhatsApp 9803-5486 Robério Emplacamentos 3341-3389 Aceitamos cartões de crédito E dividimos em 18 vezes Lojas Na Praça do Trabalho Em frente à Igreja Católica de Nossa Senhora da Guia São José número 74 E no Auto Shopping Campina Sala 23 Júnior Careca Emplacamentos E Robério Emplacamentos Nessas marcas você pode confiar Indústria metalúrgica Dois Irmãos Fabricante da peneira giratória Para peneirar areia Bitoneira E para choques Para caminhões e carroças Metalúrgica Dois Irmãos No Velame Fone 3335-1555 Empreendimento Do saudoso Em memória Manuel Ramiro Aço Brasil Entrega rápida para todo o estado da Paraíba Tubos e chapas em geral Rua Silva Barbosa 986 Volta de Zé Leal Em Campina Grande Rede Bairro Construção Tudo para sua construção Na Campos Sales Número 19 Em José Pinheiro Você acompanha de segunda a sexta Das oito às vinte e uma horas Aqui na Rádio Metropolitana FM Cento e um ponto nove O programa Futebol Total Futebol Total Tudo sobre o futebol local Estadual Nacional e internacional Dando destaque para os nossos representantes Treze Galo Galo E Campinense Raposa Raposa Apoio Total Ao futebol amador de Campina e região Futebol Total É aqui Na Metropolitana FM Uma rádio para chamar de sua A caçulinha do futebol Campina grande vai balançar até cair Me dá, me dá, me dá Oi, me dá um gol aí Campina grande e paraíba, nordeste e paraíba, nordeste e paraíba Campina grande e paraíba, nordeste e Brasil Planeta até hoje dia dezoito de março de dois mil e vinte e quatro Uma belíssima segunda-feira Segundo dia da décima segunda semana do ano Pontualmente vinte horas e cinco minutinhos e alguns segundos Já está mais do que no ar A resenha padrão do futebol do estado da Paraíba Futebol Total A resenha mais ouvida, comentada, abadalada, gravada, repassada De toda histórica, heróica, brava, rica, moedora, delatora, bondosa, caridosa e generosa Paraíba Aqui na minha nação da nossa Rádio Metropolitana FM 101,9 A rádio para se chamar de sua A caçulinha do futebol Até as vinte e uma horas em tempo real Informações possíveis referentes ao futebol Amador local, estadual, nacional e internacional João Ricardo Jamais fazendo o que goste E sim o que amo Com muita determinação e amor à profissão Obrigado a você ouvinte, internauta, telenauta, patrocinadores, treze anos, raposeiros Demais torcedores do time da Paraíba, do Nordeste, do Brasil e do mundo Aquele abraço nosso muito obrigado pelo respeito, pelo carinho Que está bom mais que demais Vamos juntos, misturados, sempre com a verdade Pois ela dói, mas constrói Não esqueçam disso A verdade dói, mas constrói João Ricardo, meu filho, pontualmente em vinte horas, seis minutinhos e alguns segundos Você que é o nosso comandante técnico das carrapedas eletrônicas sempre digitais Quem vai comandar a resenha padrão do futebol da Paraíba? Bob Esponja É o locutor Carlos Silva Flávio Roberto Hildo Amaral Jô Berli Araújo Sérgio Almeida Valmir Motoquinha William Santiago Negão do Café Associação Campinense de Imprensa Eita rapaz, hoje aqui muitos radialistas, jornalistas, né? Inclusive aqui da casinha Dia dezoito Grande Mas antes, manda um abraço para a galera da CI API A CEP Dá abraço também no sindicato dos radialistas, jornalistas da Paraíba Hoje nós temos aqui, olha só Grande Guga Gutenberg Simões da Silva Aqui da casinha, né? Da noventa e oito ponto um FM Grande Gutenberg Parabéns, meu velho José Marcos Marinho Falcão Marcos Marinho também Outro grande jornalista e radialista Rapaz, Gustavo Carneiro Da Rede Ita de Televisão Grande Gustavo Carneiro Parabéns, meu velho Você é fera também Xodó da galera E aniversariando também Trinta e oito anos e casado Meu conterrâneos Que é o Lucas Alencar E sua esposa digníssima Dona Maria Aparecida, né? Então a vocês aí Nós acabamos de citar Demais pessoas que não estão nesta lista Mas que a partir de hoje Nova idade aqui na Terra Tudo de bom Saúde, paz, realizações Sucesso que Deus continue sempre os iluminando Parabéns, pessoal Fé em Deus aí Vida longa, viu? Show de bola Um beijo no coração de todos Muita saúde Fé em Deus Mais flores E menos Espins Olha RB Metais Comércio de metais E materiais recicláveis em geral Na Avenida Getúlio Vargas 1246 No Bairro da Prata O fundo é o 33437284 O Instagram É o arroba Arroba RB Metais CG Beleza? Show de bola Agradecer aqui Ao Rubem E também Dona Renata Falamos É o Rubinho É RB Metais Ocearense Tudo em peças e acessórios Aferição de tacógrafo Preço e atendimento Na Avenida Raimundo das Fora 3399 Nosso doeste aqui em Campina Contato é o 3335 8653 Beleza? Show de bola Bom galera Vinte horas mais nove minutinhos Alguns segundos Hoje aqui o timaço do povo Super hiper completo Quarteiro de quatro Pois é Esse amigo que vos fala João Ricardo O famoso negão do café No comando técnico Das carrapeiras eletrônicas Sempre digitais Show de bola Carlos Silva Futebol amador Campina Grande Campina Nossos patrocinadores Obrigado a todos eles Sabem que o retorno É super garantido Show de bola E o feedback Que ele faz Sempre com o Flávio Roberto Após ouvir Tudo sobre os maiorais Não é isso? Flávio Roberto Comentarista certo As nossas resenhas Futebol amado É Futebol Nacional Internacional Em tempo real Ele dá uma de Serginho Almeida Nosso plantonista Que E nos deixar aí Sempre atualizado Que passa No nosso futebol E também no velho Continente Destaque para hoje Esta noite É O sorteio dos grupos Da Libertadores De América Beleza? Talvez não dê tempo ainda Mas quem sabe Dizer os grupos aí Flávio está antenado Com os amigos dele lá de São Paulo Estou vendo aqui na telinha Show de bola Bom É Estive Flamengo e Fluminense Carlos Silva Rapaz Uma Petra e outra Vou contar uma com você Um dos piores jogos Que eu vi na minha vida Flamengo sem querer jogar E o Fluminense Sem forças técnicas Para vencer Teve hora Que deu sono Em defunto Pelo amor de Deus É um negócio Que foi meu filho Flamengo estava jogando Com regulamento E foi Muito bem Debaixo do braço E foi Não é nem Gostei nem debaixo dos pés Para ir com a bola Bota debaixo dos braços Eita Também Mas foi Deu sono em defunto Viu Agora gostei dos jogos De ontem Viu Gostei Gostei mesmo Rapaz São Paulo Foi para a pê O Vasco da Gama Escapou mais uma vez Tomar um sacode Bem maior E já era para ter perdido A classificação Desde o domingo passado Eu não sei Esses milhões Flávio Da sete 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 Pártinas Que eu vou contar com você Gastaram trezentos Quatrocentos Com o que? Não No Vasco ali Não acredito nisso não Eu também não acredito não Porque disseram Que ia ser Não sei quem Aí não sei o que E para lá O time do Vasco Ele Vou até pedir Desculpa os vascaenhos Amigos O time do Vasco Ele não é ruim Eu não acho O time do Vasco ruim não Ele está beirando Ao péssimo O time é mais fraco Que caldo batata Sem rama Porque ele tomou Um vareio de bola Ontem de noite Que os meninos lá Do Novo Iguaçu Coitado São muito educados É igual um time Que eu conheço ali na palma É muito educado Eu posso falar Não pode não Pode não Tá certo Desculpa É assim Ixi Mária Que foi um vareio Viu Eita Mas temos aí Fortaleza e Ceará Vitória na final Também do Baianão Temos Asa Com o treinador Rodrigo Fonseca Que era do ano passado Do Nacional de Parques Bateu ontem o CSE De Palmeiras do Zinho Por dois a zero Final contra o CRB Então tá aí As coisas estão caminhando aí Para sinais dos estaduais Muita rivalidade Quem é bom é bom Quem é ruim É pra lá de péssimo Estamos conversando Beleza? Por falar em bom e ruim Vamos pra lá de cá Que é a nossa Nossa praia Nosso mar Nosso açudo Falar em açudo São Gonçalo tá sangrando Graças a Deus Show de bola A fartura é grande Graças a Deus Pois é Aqui né Nosso estadual Nacional foi pra Pé Botafogo Botafogo Lerou de três Rapaz Botafogo Lerou de três E hoje Carlos Silva Foram lá na Maravilha do Contorno Eu não entendo esse negócio Se não vencer Vai ter barrota O que é Eu Eu Conheço Garrota O que é barrota Carlos Silva Sabe o que é Ah Flávio Barrota Barrota É aquele que mata o porco Ah é É aquele pauzão grandão É E é Então é assim Se não ganhar do galinho Quinta-feira Como diz É O próprio de Borborema Se não ganhar do galinho Pro caceta É viu Vixe Mário Pois é Se não ganhar quinta-feira Já sabe Oxi É assim Pois é Hoje o jogador foi chegando Lá na Maravilha do Contorno Todo carro que ia entrando Era parado Uns vinte e trinta lá Mas meu amigo Vixe Mário Se não for por amor Vai ser por dor Hein E combinar já com o pessoal do treze É pra vocês ganharem É Combinaram já Tem sinal meu velho Tem sinal Aqui é pau no lombo Viu E é clássico né É clássico É clássico rapaz E acho que com isso Vão Vão fazer E você acaba ganhando o jogo É pior Isso é pior né Você não sabe Da missa Um terço Um conto do Rosário Que tá se passando Dentro da Maravilha do Contorno Você não sabe o que tá se passando Depois 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 Porque as coisas na Paraíba É assim No futebol Depois que tá dentro do cemitério Aí quando aparecem as verdades É aqui É ali Não sei o que Pra lá Mas quando tão jogando Não fica tudo caladinho Que se falar também Já sabe Mas você já falou Como foi meu filho Erramos o que tinha de errar Não lembrei de dois mil e vinte Ô time ruim Na saída Na saída do amigão Eita Vamos pra cá Os maurais Rapaz Duas coisas que eu fiquei Viu Assim Rapaz Eu tava fazendo Botou o campeonato dentro do bolso No bolso da frente No bolso direito Esquerdo De trás E pra lá E pronto Foi o que ele quis E como é um time muito educado Não Três tá bom Não sei o que É tantas substituições Três como disse o Flávio Parou de jogar os vinte e oito Da segunda etapa Vinte e oito E o Flávio Até isso eu anoto Na minha pranchetazinha E morreu a nota Foi só Segurar o resultado Foi Como diz o nosso querido Oswaldo Pascoal Você é muito amigo dele Que eu sei Só no cozi-cozi Aquele no cozinhado É Pra cá Pra lá Isso o que Não deixar o campeonato Não enxerga na área dele E pronto E pronto O campeonato editou aí Com todo respeito Nós falamos aqui No dia quinze de janeiro Um dos seus piores elencos Da história Um dos seus piores elencos Da história É uma pena Viu Certo A desatualização A falta de amor De carinho De atos responsáveis Desde o final da gestão Não dá briga pra nada Final da gestão Danilo Maia pra cá Meu Deus do céu Processo eletivo Esse negócio Olha Inclusive Eu não quero nem Não é certo Mas Se vocês futuramente Verem aí o campeonato Em páginas policiais Não estranhem A situação é tão difícil Não estranha Viu gente E um dos jogadores aí Que eu não lembro o nome Na entrevista Falou que Estava com a consciência tranquila Do dever cumprido Porque o campeonato Continua Na divisão de eletro Do futebol É uma pessoa muito pouca É um time É um discurso horrível Começa Ele não sabe a grandeza Não sabe Não conhece Não O treinador Pegou um rapaz chamado Os homens Meu filho Tu joga de que? Tu é o que? Por aí você tira Como é um clube Totalmente desalinhado Desatualizado Desorganizado ao extremo De A até a palavra Z Até a letra Z De A literalmente né? Pois é Da letra A até a letra Z Uma lástima Mais uma lástima Mais uma vez Em sexto lugar E se o atleta Revertesse Vai pra sétimo Vai pra sétimo lugar Não quer problema O cara se conformar O Campinense Nas três fússios É uma vergonha Grandiosas Do futebol da Paraíba Ficar em sexto lugar Ou em sétimo Mas achar Normal É porque Até isso Fica assim Desculpa aí Bob É até isso A diretoria A comissão técnica Não trabalhou a cabeça Do jogador E sendo complementado Com os vendedores De ilusões Como diz Nosso querido Badozinho Os vendedores De ilusões Quando venceram O nacional de partes Na última bola De 50 minutos Segundo tempo Gol contra De um zagueiro E venceram A duras penas Da letra Que tomou Outro vareio Renascem as esperanças Pela santa caridade Cara Faça isso não Os caprichos Não tem respeito Até pelo coração Que eles tossem Os vendedores De ilusões Aqui em Campina Grande E tem cara Que acredita ainda Tem cara Que acredita ainda Tá aí Olha o desmantelo Agora aí É desmantelo Meu amigo O menino aí A cada dois meses Recebia uma quinzena E recebia Vale de 300 400 reais Fora a escassez Técnica Como de motoquinha Horripilante Vocês vão ver Desmantelo agora Então tem Vamos ter que juntar Os couros Que raposa tem couro Tá totalmente estalhaçado Estamos em massa Para o ano A mesma coisa Para o ano Vão ter que trabalhar Pensando Não é 2025 2026 Agora 2024 Para 2026 Como Como Me diga aí Um desmantelo Processo eletivo Administrativo Presidente Sobjúdios Semana passada Não apareceu Quase ninguém Por lá Que agora vai aparecer Agora vai aparecer Não é Essa aí Tá vacinado Mas peguem Desculpa a redundância E mais uma vez O nosso repeteque aqui Peguem o Youtube Da gente aqui Do dia 15 de janeiro Os 25 primeiros minutos Só erramos na situação aí Do Do Rebaixamento Mas rebaixando Certamente tudo Sim, mas Errou não Porque Diz que O Pombal Foi Que o Pombal Estava ali Pombal, CSP E São Paulo Cristal Os três Dos três escapar um Tá certo Então nós não erramos não Não erramos não Se o Atlético reverter lá Não, a gente O Atlético Não tem culpa Mas em termos de pontos A gente não errou Errou não O Atlético Ficou no meio da tabela Tá tudo aí Anotado e tudo Assinado e tudo Agora Se vai ser rebaixado Que eu acredito Que vai Pela É Pela incompetência Do departamento Lá de futebol Do Atlético Aí é outra história Exatamente E outra coisa Esse julgamento No pleno do STJD Tem gente fazendo Um estardalhaço Gente Todo julgamento Em comissão E pleno Do seu tribunal Tribunal estadual A última parte de terra É no pleno do STJD No Rio de Janeiro O povo fazendo Estardalhaço Não vai mexer com nada Com a tabela Da parte de cima não Inclusive As semifinais Os jogos de ida Dia 30 Dia 31 Um sábado à tarde Um domingo à tarde No outro final de semana Porque três rodadas Agora subsequentes Da Copa do Nordeste Quinta-feira Sete da noite Aqui no Amigão Tem treze Botafogo Domingo tem treze E Ceará Na outra quarta Dia vinte e sete Tem vitória e treze Você já se fala Algumas coisas Passa as informações Corretas Até mesmo para os RZZ Da vida aí E também O Botafogo Que vai jogar Também essas duas Exatamente Botafogo jogar em casa No dia vinte e sete Contra o Bahia Por isso que eu estou falando aqui Que eu creio que Botafogo e Serra Branca Deve ser no dia trinta Botafogo joga Contra o três Depois Contra o CRB Lá Fora Em Maceió E contra o Bahia em casa Na quarta-feira Na quarta-feira Exatamente Que eu tenho que jogar Na Bahia No dia vinte e sete Vai chegar aqui Na quinta-feira Dia vinte e oito À tarde Tá certo? Deve ser Sousa e treze No dia trinta e um Um domingo a tarde no Marisão Mas Três pontinhos Tá certo? E subto o lugar Daqui a pouquinho Já tem um desfalque Como ele estava sempre Como opção Terceiro cartão amarelo Se reapresentou Se apresentou Se apresentou Eh Apresentou hoje A sua vigésima quarta Contratação Para A sequência da Copa do Nordeste E também a série D Certo? E se reapresentou também Hoje a tarde Vamos botar tudo isso Em pratos limpos Tá bom assim? Então gente aí É assim Vocês Vocês Sejam mais profissionais Mais organizados Não brinquem com coisa séria Não queiram aparecer em mídia Não queiram aparecer Para microfone não Porque para microfone E futebol Como dizia É para quem sabe Não é para quem quer não Futebol e microfone É para quem sabe Não é para quem quer não Trilhões de vezes Nós falamos isso aqui já Não queiram aparecer na mídia Sem saber de PN Né Já sabe o resto da frase Tá aí o desmantelo Tá aí o desmantelo E vem coisa pesada Pela frente aí Esse negócio do processo Seletivo aí Bom Isso aí Eu faço como Outro É com a polícia civil Departamento de defraudações Que a gente sabe O que está acontecendo aí Muita gente aí Prestando depoimento E assim vai Mas não vamos meter isso aqui Nosso departamento Polícia Deixa para lá Mas vai aparecer coisa aí Certo Brincado Vinte e vinte e dois Em tempo real Quem vem chegando Meu filho É o locutor Carlos Silva Boa noite Agora de forma oficial Com você Boa noite Boa noite a você Bob Flávio João Ricardo Um abraço aos amigos Nos acompanhando Iniciando uma semana Muito futebol Expectativa aí Para o clássico Tradição novamente Que volta A tona Na próxima quinta-feira Quatrocentos e dez Volta na próxima Quinta-feira Jogo bom né E cedo né Sete da noite né Sete da noite Sete da noite Um horário bom Ótimo Entendeu Vamos ver como é que a gente Do trabalho direto Com um amigão Onde mais Termina cedo É Muito bom Então vamos aguardar Claro É evidente que Após o noticiário do treze Flávio vai Comentar E como sempre O veinho aqui vai pitacar Estamos aqui com o futebol amador Futebol amador Rapaz aqui Exatamente às vinte horas Vinte e cinco minutos Estamos com o futebol total Aqui na rádio metropolitana Cento e um vírgula nove FM Uma rádio Para você chamar De sua Olha o racha malvirosa Foi sequenciado ontem E o verde Perdeu para o vermelho Um a zero A vota do Sandy O Sandy marcou Esse Sandy Meu amigo Esse faz gol Até tendo pesadelo Ah, dá um ladinho Para fazer gol É, vai gol demais Está ganhando Para Ranier Boné Está fazendo gol demais O time de verde O time de verde esteve com João, Pablo, Zezé, Edilson e Goinha Roberto, Marquinhos, Marcelo, Targinho e Vando Kelvin e Juninho O time de vermelho Com Jailson, Ronaldo Alexandre, Márcio e Cícero Joaquim, Bob, Hermerson e Sandy O artilheiro das multidões Mateus e Mia Olha o jogador de João Ricardo aí O grande Mia Agora o detalhe é o seguinte Uma observação no racha de ontem do Malvirosa Infelizmente, infelizmente Uma nota triste Só aconteceu o primeiro tempo Porque o jogador Vando Ele fraturou o tortozelo, rapaz Quase que fratura exposta Realmente muito feio o negócio Mas Deus está no comando O grande Vando Com certeza vai A recuperação vai ser muito rápida E em breve ele estará novamente Vestindo a camisa do Malvirosa Um abraço à galera aí do Malvirosa Sempre nos acompanhando A turma boa aí do grupo de WhatsApp Agora vamos Agora vamos Aqui no horário do futebol amador Na metropolitana Futebol total Para o racho trintão Houve um empate, hein? Vermelho três Verde também três E o vermelho sagrou Esse aí campeão do mês O Elspitibu voltou Para ser campeão do mês Os gols do vermelho Dé Marcou duas vezes Mateus Paraíba uma vez Enquanto que Diego Bomba Bill e Estênio Descontaram aí para o verde Final Vermelho três Verde também três O vermelho campeão do mês No racha O trintão Com a arbitragem dele, né? O juiz Heraldo Excelente Uma boa arbitragem, né? Uma boa arbitragem, entendeu? E o vermelho sendo campeão Abraço aí para o grande Ronaldo Xuxa Aí do racho trintão Sempre nos acompanhando Um abraço Muito obrigado aí pela audiência Vamos com o cacheto aqui Olha, atacadão das ações Na rua Pernambuco No bairro da Liberdade Um abraço aí para João Gomes Jada e Pedro Maciel JS Confecções Que fica na Arca Catedral Loja cento e trinta e três Aqui no centro de Campina Grande O Sacolão Supermercado Na cidade de Queimadas Canac Modas Canac Modas Fica na rua Peregrino de Carvalho Dois oito cinco Deu com o telefone Nove oito sete Quatro dois Trinta e quatro noventa e sete Farias de Família Comanda Júri das Sandálias Maior vendedor de sandálias Havaianas Alegítima Vende mais do que a fábrica E o danado Esse não é vendedor Nove noventa e três Era um bia Quarenta e nove vinte e quatro Esse é o telefone lá do júri É de conta de contabilidade Aqui na rua João Tavares Número e sessenta Ao lado da Casa da Cidadania O contador oficial É de Gertam Batista da Silva Telefone três três quatro três Trinta e dois trinta e três Refricamp Na Avenida Mano Barroso Serviço profissional De refrigeração Em toda a linha branca Fica na Almirante Barroso 104 na Liberdade Com o telefone Trinta e três vinte e dois Quarenta e cinco setenta e um Autopeças Rolim Peças para voos Fósforo B6 Atendimento Qualidade de preços baixos Na Avenida João Vale Dois mil trezentos e quarenta Distrito Industrial Telefone vinte e cinco e três Zero três cinquenta Direção de Adelmo Rolim Jânio das Pratas Tradição da cidade De produtos de qualidade Trancas, anéis, cordões e pulseiras É só ligar para o número Nove oito Oito cinco cinco sete Que Jânio vai até você E Neolimitada A melhor e maior da região Em materiais de alta e baixa tensão Fica na rua Presidente Jopessoa Com trezentos e treze A com o telefone Três três quatro Dezoito cinco cinquenta e oito A direção do Dona Bernadette Imperial Casa de Carnes Tudo em Carnes Peixes, camarão, derivados do leite E muito mais Aceres cartão de crédito E faz entrega de domicílio Na Avenida Vigário Caleiros, quinhentos e trinta e sete No Catolé Telefone vinte e um cinquenta e três Zero um noventa e oito Tem o Instagram Arroba Imperial Underline Casa de Carnes CG E tem a organização do galeguinho João Henrique Vinte e vinte e sete Agradecer aqui Zé Roberto Que é treze ano Na aula legal Marcelo Munson Que um abraço Obrigado E parabéns aí Para o jovem Luquinhas Grande Luquinhas Filho de Marconi Edson Lá em João Pessoa Hoje nova idade Parabéns Luquinhas Vida longa Que Deus te ilumine sempre Viu meu filho Show de bola Você também Anota mil e treze Vinte e vinte e oito e meio Em tempo real Futebol nacional e internacional Que vem chegando João Hencado Flávio Roberto Dani Flávio Com você Boa noite meu velho Boa noite a você Bob Oficialmente Que eu já falei aqui Carlos Silva Negão do Café No início houve um debate Foi Já houve um debate Já no início Mas A todos que estão nos ouvindo Eu vou retificar Botafogo joga Pela sétima rodada Em Itabaiana Lá em Sergipe Terra do nosso Genário Sanz Grande É do mesmo grupo Genário Ele é do mesmo grupo Do CRB Não podia jogar Desculpa aí Como é o nome do outro O outro ele me matando De moto Contra a mão E apelando uma carreta Até com ele juntar meus ossos Com uma colher Mas É Daniel Resultados Do sábado Pelo Paulista Palmeiras Cinco pontos pretos É um Pelo Carioca Boa Vista Três Portuguesa Dois Flamengo E Fluminense Zero a zero Pelo Gaúcho Caxias Um Grêmio Dois Pelo Mineiro Cruzeiro Três Tombense Um Pousa Alegre Cinco Um Atlético Dois Pelo Catarinense Havaí Quatro Joinville Zero Havaí Classificado Pelo Goiano Aparecidense Dois Vila Nova Zero Pelo Pernambucano Esporte Zero Santa Cruz Zero Deus Sport Nos Penta Cinco a três Pelo Baiano Bahia Quatro Jequié Um Bahia Classificado Pelo Cearense Ceará Um Ferroviário Um Ceará Classificado Pelo Paraibano Foi a rodada Cheia Atlético Três Botafogo Zero Três E três Campinense Zero Nacional De Pátios Um CSP Dois Souza Um Pombal Também Um São Paulo Cristão Zero Serra Branca Três Então Tá aí Os jogos Internacionais Pra ir Adiantando Aqui Pelo Campeonato Inglês Burley Dois Bradford Um Luton Toll Um Norte Can Forest Também Um Furlan Três Tottenham Zero Copa Da Inglaterra Forfe Rampel Dois Coventry Três O Coventry Classificado É da segunda divisão Lá não é moleza Não Manchester City Dois De Castro Zero Manchester Classificado Pelo Italiano Monza 1 Caleri Zero Dinese Zero Torino Dois Salernitana Zero Let Um Frozen Noni Dois Lásio Três Pelo Espanhol Maiorca Um Granada Zero Ossassunha Dois Real Madrid Quatro Getafe Um Girona Zero Plante Bilbao Dois Alavé Zero Pelo Alemão Da Armstard Dois Baia de Munique Cinco Heiden Mönchengladbach Um Mais Berlim Dois Verde Bremen Um Wolfsburg Um Augsburg Três Offen Raiz Zero Stuttgart Três Bob Vinte e trinta e dois Carlinhos A hora certa Em nome de Ranieri Bonéis Você é empresário Dono de negócio Que quer fazer um brinde De qualidade E divulgar sua empresa Procure o nosso amigo Ranieri Bonéis Entrega super rápida E produto de qualidade Ranieri Bonéis Está localizada A rua Tiradentes Número vinte e um No centro Aqui de Campina Grande O telefone é Vinte e um Cinco e três Dezenove e meia um Tem o Instagram Arroba Ranieri Bonéis Fale direto com os Vendedores Panificadora Bom Jesus Café da manhã Supas variadas no jantar Pães, biscoitos, bolachas Bolos e lanches Fica na rua Ciciro Fausto Fino da Silva 202 Centro de Lagoa Seca Direção de Valmir Gaião e Família Rony Seguros Líder na cidade Em seguro de vida Imóveis e outros Agora com o novo endereço Fica na Avenida Severino Vizera Cabral Número 95 Contorno da Avenida Brasília Com açude velho O telefone é O trinta nove nove Vinte e dois Vinte e dois E o nove 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 Sete dois quarenta três A direção de Rony e Camila L.A. e Variedade de sandálias Lá você encontra sandálias E corrias personalizadas De alta qualidade E estilo Arca Catedral E Pereguina e Carvalho Centro Organizações Monramos Sales Móveis projetados Quase cinquenta anos De tradição no mercado Agora com dois endereços Em Getúlio Vargas 956 Centro E Loja 2 Naide Alfonso Aires No Bairro da Prata O telefone é O três três dois um Tietê quatro cinquenta A direção de Salles E seu filho Fabiano SDP Em qualquer esporte O SDP é o melhor Fica na rua Campos Sá É a rua Afonso Campos Três cinco oito Feira Central No centro Instagram é Arroba SDP Campina Tem a organização De Rosalba e Juscelete Leal J.Ferreira Ferramentas e Ferragens Distributor Oficial Das Ferramentas Lontos Na rua Doutor Antônio Sá Doze ano dezesseis A na Feira Central Com o telefone Trinta e dois zero um Setenta e oito zero dois Organização São Vá Vá Balas Real Autopensas Líder absoluto Na região do nosso Cariri Fica na rua Capitão Antônio Vicente Número noventa e quatro No centro de Monteiro Com os telefones Três três cinco um Trinta e três zero zero E um nove 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 quatro oito Nove quatro quatro sete Este é o zap Tem o Instagram Arroba Real Autopensas Monteiro A direção de Anchieta Tiago e Família PR Eletro Anos e anos de tradição Assistência técnica E venda de eletrodomésticos E similares Na rua Jaturo Vargas Um meia quatro C no centro Organização Paulo Roberto e Diana Fone trinta e dois Vinte e dois Trinta e três Vinte e dois Setenta quatro meia DS Confeitaria A melhor opção Ao seu evento Fica na rua Arroja Lisboa Um oito dois Monte Santo Teleencomendas É o nove Oito sete Meia dois Zero três Oito três MC material de construção Na Morena Cearense Do Alicéssere Ao acabamento de construção Você vai encontrar Qualidade nos produtos Fica na rua Geralda Belo Seis cento e cinquenta e cinco Na Pedra Arca da Guritiba Em Queimadas Com o telefone nove Noventa e um Cinquenta e seis Quinze e quinze Organização Antônio Pequeno Gerente comercial Vanusa Estilo móveis projetados Qualidade de preços baixos E atendimento é com Estilo móveis projetados Na rua do Joá Nobre cinquenta e dois No Tambor Telefone nove Oito sete Vinte e um Meia dois Três um Organização Gilvandantas Edinho Relogioeiro Aqui em Campino Dos melhores da Paraíba Neste segmento comercial Na rua Cados Vieira Um quatro Oito centro Organização Edinho Abraço para Brenna e China Da UFCG Gente se liga na gente Coura lá no Baixo São José O senhor vai bem Grande Coura Ivan Cunha e família Obrigado também Bar do Nil A melhor fava do Brasil Eita Nil Lá no Zé Pinheiro Acho que sábado Dá uma passadinha por aí Prepara aí Viu meu velho Jordão do Maria da Luz E família Obrigado querido E a galera do Calçador Lancador Vieira meu amigo Olha só Só filé aqui Viu Bobô Arnaldo Neto Hélio Pinto Banco Brasil Lula Santiago Grande Lula Chiquinho do rádio Que murcha até Bola de sinuca Ou então corta Leite em pó E Luciano Guedes Joarei Lourenço Que abraço querido Tamo junto Sábado Obrigado mesmo E Josmar rapaz O Cicobi rapaz A melhor cooperativa De crédito do Brasil Grande Josmar Do Cicobi As pessoas que não sentem Campina Grande A todos vocês Aquele abraço Obrigado Vinte e trinta e cinco Flávio Ontem pelo Paulista Bragantino três Inter de Limeira zero São Paulo um Novo Horizontino Também um E nos pênaltis Deu cinco a quatro Novo Horizontino Santos zero Portuguesa zero Pênaltis quatro a dois Para o Santos Então confronto da Palmeiras E Novo Horizontino Santos e Bragantino Pelo Carioca Novo Iguaçu um Vasco zero Botafogo dois Sampaio Correia um Pelo Gaúcho Juventude Internacional Zero a zero Pelo Mineiro América dois Atlético um Mas o Atlético Classificou Claro que venceu O primeiro jogo Por três a um Paranaense Maringá Dois Curitiba Zero Pelo Catalinense Marcílio Diaz Zero Brusque Zero Deu Brusque Nos pênaltis Cinco a três Criciúma dois É Cílio Luz Um Criciúma classificado Pelo Goiano Goiânia dois Atlético três Pelo Pernambucano Retro um Náutico zero Deu nos pênaltis Náutico quatro A três Pelo Baiano Vitória quatro Barcelona um Vitória classificado Pelo Cearense Fortaleza três Maracanã Zero Aniversário do três E do Sousa É Fortaleza Classificado Jogo Pelo segundo turno América zero ABC zero Pelo Potiguar Isso aí deu sono de fundo Pelo Alagoano Asa dois CSE dois Asa classificado Para decisão Ontem teve Pelo futebol Internacional West Ham Um Aston Villa Um Copa da Inglaterra Chelsea quatro Leicester City Dois E esse jogo Sensacional Assistei Pelas viradas Exatamente Manchester United Quatro Liverpool Três No jogo normal Dois a dois O Manchester Abriu o placar O Liverpool Empatou E nos quarenta e dois O Manchester Empatou Aí o Liverpool Abriu o placar Abriu Prorrogação A prorrogação Com quinze minutos No segundo tempo Deu o Manchester Mais dois gols A serenidade do treinador Do Manchester United É uma coisa Impressionada O Gary Tenhaiga Rapaz Tranquilo Tranquilo Uma pedra de gelo Aquele rapaz Meu amigo Ele é bem centrado Muito centrado Pelo italiano Pelo italiano Juventus Zero Genoa Zero Velona Milão Milão Três Atalanta E Fiorentina Foi adiado Roma Um Sassuolo Zero Internacional E um Napoli Um Pelo espanhol Servilha Um Celta Dois Las Palmas Zero Almeria Um Vila Real Um Valência Zero Raio Valecano Dois Betis Zero Betis Maduro Zero Barcelona Três Barcelona Jogou bem Essa partida Pelo alemão Freiburg Dois Bairro Leverkusen Três Futuro campeão Borussia Dortmund Três Reintraus Frankfurt Um Bob Vinte horas Quarenta minutinhos Ponto aumento Carlos Senhor Um abraço aqui para o nosso amigo Sargento Velez Um abraço Na última sexta-feira Vou deixar meu neto no colégio A filhinha dele A Julinha Cheiro Julinha Sempre nos acompanha Na nossa Um abração aí Obrigado aí A nossa Torcedora Mirim E Ele me encontrou Ele disse Três a zero Pode anotar aí Estou enchei Estou enchei Abraço grande Sargento Velez Só não acerta um da lote Eu mandei para ele Pedi que ele mandasse um da mega Ele disse que vai estudar Quando sair ele E vai sonhar Daqui uns cinquenta anos Cinquenta anos E abraçar rapaz O nosso grande amigo Gilmar Capão Gilmar Capão não Gilmar do rádio Gilmar Capão não É porque ele não gosta Ele não gosta Ele chama Gilmar Capão Eu já prometi né Desde a rádio Corredor Agrécio Desde a Balburema A rádio Balburema A gente fez um par Tipo de canto sei lá Gilmar Capão não É Gilmar do rádio Eu fico chamando Gilmar Capão Para cá Gilmar Capão Para lá Então não vamos chamar Adumir Gilmar Já disse dez vezes Adumir Gilmar Vou prometer mais uma vez Gilmar Gilmar Capão aqui Ninguém divulga mais Falando Gilmar Capão não É Gilmar do rádio E xau Gilmar Capão Gilmar Capão Gilmar Capão Gilmar Capão Cento e treze vezes Tá morrendo de rir lá Vamos embora E Adelma É Adelma viu Gilmar É Adelma aí Copa dela aí Nem da gente não ICL Lavagem a seca Lavaagem a seca Higienização Tradição de bons serviços E atendimento Ligue para o número Dove Oito oito meia um Setenta e três Dezessete Organização Israel Oficina União Serviços de mecânica em geral Freus Eletricidade automotiva E motor a diesel Fica na rua Presidente João Pessoa Seiscentos e trinta e seis Centro com telefone Três três dois dois Quarenta e oito Noventa e oito Roberto e Júnior Careca Emplacamentos Há mais de trinta anos Emplacando com rapidez E honestidade Dois endereços Praça do Trabalho Número setenta e quatro No bairro de São José E shopping do automóvel Com os telefones Três três quatro Um trinta e três Oitenta e nove E o zap É nove oito oito Zero três Cinquenta e quatro Oitenta e seis Organização Júnior Careca Abraço para Alá Ayara Rodolfo Reginaldo Júnior e Danilo J.R. Oxigênio Ferramenta Serviço Locação Concentrados Acetelene Nago E vários outros Produtos Deste segmento Fica na Assis Jato Branco Cinco e quarenta e sete Na liberdade Com o telefone Trinta e seis Cinco Zero um E de três Organização João Maze Gomes Chico Baio Boidunhame Narca Catedral Aqui no centro De Campina Grande Armazém das Mildezas Na rua Presidente João Pessoa Quinze e vinte e sete E quinze e trinta e um Com o telefone Três 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 dois dois Quarenta e três Cinquenta e seis A direção de Cavalcante Jerusa e Filhos Jaiuto Motos Comprevende Troca e financia Motos Novos e Seminovas Na rua João Soassuna Um oito dois Com os telefones Três três dois dois Vinte e nove Meia oito E o nove Seto quarenta Quarenta e meia três Na direção do Jaiuto Dantas Nordeste de ENV Dois endereços Na rua Mestre Humberto Número um Distrito do Mecânico Aqui em Campina Grande Com o telefone Nove oito Oito sete quatro Dez zero dois E loja dois Na Avenida dos Estados 215 Bairro Novo Carbuaru Dentro do posto BR em Carbuaru Pernambuco Organização Adaímo Nunes Igor Veículos Carros novos Seminovos Comprevenda Qualidade E tradição Fica o novo Presidente Deputado As pessoas Três cinco sete Com os telefones Nove oito Oito cinco dois Nove oito Oito dois E o nove Oito oito Doze Oito oito Zero nove Abraçando Daniel Lanja Ítalo Igor e Ronaldo Campino Rolamentos Rolamentos Detetores Mancais Buxas Correios Anéis Travas Graxas E muito mais Na Praça Félix Saroujo Meio dois De Monte Santo Com os telefones Três três Dois dois Vinte e nove Trinta e cinco E o nove Oitenta e sete Dez Quarenta e nove Trinta e sete Organização de Roberto Campino Pixbet Você conhece Você confia Pixbet A melhor do mundo Vinte horas Quarenta e três Minutinhos Alguns segundos Antes que Carlos Fechar a caixeta Flávio Você tem informação De jogadores Que era da terrinha Foi embora Jogos de hoje Tem também a galera Do nosso chat do YouTube Para falarmos Sobre os maurais Jogo de anteontem E mais agora o galo O Campoense agora Vai ficar um pouquinho Em stand by E tal Como você fala Hoje pelo mineiro Tem um jogo em andamento Democrata de governador Valadale Zero Patrocinense Zero Pelo amassonense Princesa E São Raimundo Tá zero a zero Pelo amapaense Também zero a zero Oratório E Santos Pelo Copa da Liga Argentina As 21h15 União Santa Fé Central Córdoba Amanhã também Tem poucos jogos Pelo maraense Motoclube Cordino Pelo amazonense Paratinise Rio Negro Pelo acriano Vasco Eadesgui Atlético Acriano Independência Pelo tocantinense Capital E Tocantinópolis Pelo amapaense São Paulo E Macapá Pelo roraimense River E Monte Roraima Rio Negro Lináutico E pela Copa da Liga Argentina Argentino Júnior Rosales Central Eu tava procurando Fábio Lima Um bom jogador Que saiu Onde é que ele está Meu filho Tá na Bugalha Sofia 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 O Flávio Heraldo 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 Hábito Mandou o negócio Do racha Pra você Mandou o resultado Aqui Mas meio tronço Primeiro Me chamou de Cássio Pela cara Vai dormir É um trabalho Audiovisual É uma palestra Vai dormir Heraldo Agora Já saiu Viu Bob Da Sul-Americana Sim meu filho Os grupos Os grupos Grupo A Defensa e Justiça Independente Medellín César Valejo E Al Wisled Grupo B Cruzeiro União Lacaleira Universidade Católica Aliança Do Peru Grupo C O do Internacional Internacional Delfim Belgrano Delfim Belgrano E Real Tomaiapo Grupo D O do Fortaleza Tá difícil Aqui ó Fortaleza Boca Rúnios Que tá na Boca Rúnios Fortaleza Nacional Potosi E Esportivo Trinidense Vixe Marinho Grupo E Atlético Paranaense Danube Esporte Ameliano E Raio Zuliano Grupo Do Corinthians Argentino Juniors Racing Do Uruguai E Nacional Do Paraguai É um grupo Difícil Também Complicadozinho Grupo Além dos grupos Da Libertadores Pra passar Pra outra fase Então só o primeiro Que garante Tem time aí Tem time aí Que vai dançar Na maionese Então aí É um negócio sério Seríssimo Daqui a pouco Sai o da Libertadores Tarsísio Grande 13 anos Alto Branco Aquele abraço Obrigado Tarsísio Calcio 20 e 46 e meio Olha Chegando o resultado Do racha aqui Do racha da Sociedade Esportivo Ligeiro Um abraço ao grande Délio Olha o racha da Sociedade Esportivo Ligeiro Foi realizado no último sábado No campo número 2 Dos engenheiros E na oportunidade O vermelho Empatou com o verde Por 2 a 2 Gol do vermelho Neném e Will Enquanto que Jamaica E Dé Marcaram os gols Do verde Um abraço ao grande Délio E seus familiares Aí no Ligeiro Sempre nos acompanhando Só repetindo mais uma vez Racha da Sociedade Sábado Vermelho 2 Verde 2 Neném e Will Marcaram para o vermelho Enquanto que Jamaica E Dé Descontaram para o verde Um abraço aí para o nosso Grande amigo O Délio Todos os familiares O Kelman Ciel Também sempre nos acompanhando Paulo Severo Satuma Boaí Do Ligeiro Sempre na escuta Do futebol Total Um abraço Obrigado aí pela audiência Vamos fechar a caixeta aqui Ponto do irmão Fábio Conselho de ventiladores Ventiladores Liquidificadores Pranchinhas Ferro de engomar Panela de pressão Tem muito mais Fica na rua 3 de maio Narca Titão Centro Organização Irmão Ramos O telefone é o 99409-9113 JBM Graves e Agudos Completo sorteamento de CDs A preços simbólicos Músicas lindas Das antigas e atuais Pedido pelo fone 98799-5367 Falar com o Bonifácio O Homem Musical Alain Eletrônica Componentes Eletrônico Para rádio, TV e celular Atendimento especial Preços baixos Forma de pagamento E garantia Fica na rua Irineu Jofre 183 Shop Babilona Center Com os telefones 3335-9108 O Zap é o 9-9114-4754 Organização do Alain Para o Medil 42 anos de atividade comercial Lá você encontra produtos Médicos hospitalares Ortopédicos Limpeza de cadeiras E de rodas Muletas Meias compressivas E muito mais Na Avenida Floriano Peixoto 139 Em frente ao Teatro Municipal Do centro aqui de Campina Grande Com os telefones 3321-9037 O Zap é o 9-8705-2163 Organização do Gilson Abraço aqui mais uma vez Você é nosso amigo Bobô Grande Bobô Também Eduardo Telbe Aqui no centro de Campina Abraço Flávio Com você garoto Muita gente aqui no chato Vou dizer bem rapidinho Raimundo e Adinancy Revoredo Mardenho Mardio Daniel Moral Adelino Farias Jossi Bernardino Adilson Frideric Em Baia Wilton Rocha Doutor Gerson Alves Barbosa Ramon Cabral Edson Freitas Cavalcante José Risonildo José Júnior Guimarães No Cruzeiro Carlos Alberto Cunha Antônio Ferreira No bairro do Laulitzen Ronaldo Pordeus Aqui nosso amigo Um abraço Leandro Vasconcelos José Oliveira Aqui no Zé Caetano Wagner Souza Wagner por favor Não trate nenhum time Com nome pejorativo Por favor José Marcena Souto Boa Vista Roraima Hamilton Araújo Luan Vinicius Estão vindo pela primeira vez Hamilton Araújo E gostando do trabalho nosso Um abraço Obrigado Luan Vinicius Everaldo Gaudi Clodoaldo Cardoso E Milena Contou com você Contou com você No Amigão No Amigão No Centro da Irradiação do Universo Jairo Lima Silvio Cavalcante Antônio Costa Fábio Damião Iotajimã Braga Newton Silvira Neto Ronaldo Ronaldo Por Deus Eu já falei Valfredo Simão Duca Trezeano Naldo De Vanja E sua turma lá Do Nação Trezeano Espera E de Genaldo Elson Edson Ítalo Maguinho Fabrício Cabral E Jonas José Ottoni Rafael Fernandes Severaldo Gaudi Newton Silveira Marconio Edson João Pessoa Luciene Rocha Rubens Melo Rubinho Renata Raposeira Que está em João Pessoa Gessé Pintor E Segurança Flaviano e Jane Farias Naldo Branco Crisólogo Nicásio Antônio Costa Alonso Fialho Júnior Firmino Jair Lucena Na Liberdade Rony Inácio Oliveira Denis Souza Que é aqui da casinha É Alonso Fialho Alberto Silva Que é o Raposeiro Robson Regis Essa é fera Xodola galera Jairton Vieira Antônio Costa Wagner Souza Wagner Souza Eli Xavier Marco Peixoto Valquíria Simplício Everaldo Palhano Pedro Paulo das Malvinas Gilvan Lima Guimarães Alexandre Palmeira Nilton Silveira Nilton Silveira Na Liberdade Márcio Cabral Mário Sérgio Lima Dele nossos amigos Zé Hilton Que é o Bigode E Dona Helena E Dona Helena No Minibox Tiago Na Manel Alves De Oliveira No Catolé Bob Peixinho das Baterias Grande 13 anos Na Bente Figueiredo No Monte Santo Roberto Valentim Na Escuta No bairro do Cruzeiro E não poderia mandar um abraço Deixar de mandar esse forte abraço Para o Grande Alberes Carioca Na Feirinha de Frutas Não sei O bairro restaurante Ali no centro Grande Alberes Carioca Super amigo De Flávio Whisky Ou Flávio Cana Grande Alberes Aquele abraço Obrigado Agora é o dilema Duas vezes por semana Eu Pega uma papinha lá Show de bola Nota meio e treze Grande Alberes Obrigado Flávio Alguma coisa para falar agora Sobre os maurais 419 É ontem Calcio Vamos embora João Ricardo A partir de agora Desfile de notícias Dos maurais Da Serra E hoje Galo Vamos embora com Galo Anunciando ele Chegando Falando tudo Sobre o clássico Dos maurais Olha boa noite Para todos Obrigado pela sintonia No Dain Também pela rede mundial De computadores A nossa amiga Internet E mundo afora É rapaz Isso aí Graças a Deus Cada vez mais A gente detonando Em audiência No Youtube O nosso site No Rádios Net A todos vocês Nosso muito obrigado Pelo carinho Um abraço Um abraço Para os maurais Um pendurados. O Galo jogou, venceu e detonou com o futebol de Igor Rayan, Van, Luiz Fernando, Rafael Castro e Igor Martins. Meu campo com Juninho, Edmundo, depois Roberto e Gui Campana, depois Matheus Chaz. O ataque com Ilviana, depois Rubens Carvalho, Tiaguinho, depois Riquelme, Xande, depois Felipe Pacajuz, técnico do Dema. Francisco Iá, do Campinense Clube, com o futebol de Rodrigues, Cleiton, depois Palominha, Eduardo, Ramon Baiano e Ângelo, depois Madson. Meu campo com Felipe, Brunão e Alain Pedro. O ataque com Alisson Daniel, depois Alisson Paraíba, Rodrigo, depois Lucas Reis e Maicon Rangel, depois o Lauan. Tá certo? Com esta estonteante vitória, Galo praticamente soberano na competição. Maior pontuador, 21 pontos, maior vitorioso, 7 e de forma seguidamente, igualando a mil novecentos e noventa e dois, naquele tempo ainda, ele ganhou oito, viu? Melhor ataque, dezoito gols, uma das três defesas melhores do estádio, com seis gols tomados, maior arrecadador e média de público pagando, ou seja, sensacional, espetacular, parabéns a todos. Humildade, resiliência, foco e intensidade. Quatro palavras sempre bem usadas por todos lá na mansão Alvinegra. Jogo de ida das semifinais, no outro final de semana, viu gente? Ou sábado ou domingo, lá no Marizão. Tem um pra mim que vai ser no domingo, dia trinta e um, quatro da tarde lá, viu? Agora, quinta-feira, desta semana, sete da noite, tem o Botafogo. Clássico, Tradição, quatrocentos e dez, jogo este, válido, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Para este grande jogo, Galo com novidades, Rubens Carvalho, terceiro cartão amarelo, logicamente, não será relacionado. Em compensação, apareceu aí, conforme nós falamos, lá na jornada de sábado, a vigésima quarta contratação, tá certo assim? Trata-se de Vanderson, Luiz da Silva Souza, vinte e dois anos, Paraibano, da cidade portuária, que é Cabedelo, um metro e sessenta e seis, sessenta e quatro quilos. Clube fez categoria de base no Cruzeiro de Minas e Palmeiras de São Paulo, viu? Bem jovem mesmo. Subvinto, Náutico, lá de Recife, Pernambuco. Aí, no profissional, jogou no ABC do Natal, Ibis e Vitória das Tabocas de Pernambuco e também no Diba Al-Risne, do Emirados Árabes Unidos. Todo mundo sabe, seu último clube foi o Pombal Esporte Clube, lá de Pombal. Chegou às dez da matina, todos os exames clínicos foram feitos pelo Departamento de Saúde do Galo, já assinou o contrato, já tinha assinado já, a verdade é essa, tá certo? E daqui pra quarta-feira, sai seu nome no BID, CBF, e será relacionado para quinta-feira contra o time da Capital. Lembrar que o Galo se representou nesta tarde no PV e amanhã também só a tarde e pular. Galo, creio, vencendo, vencendo o Botafogo na quinta e também o Ceará no domínio, estará classificadíssimo para a próxima fase desta competição denominada Copa do Nordeste, meu caro João Ricardo. Repassa a bola de imediato para Flávio Calo Silva, Calo Silva Flávio, com vocês, garotos. Olha, a partida do 13 deu pra me entender o que o Dema fez ali, ele fez da mesma forma do Botafogo, num partido com apetite no início, deixou o Campinense, afinal de contas o Campinense precisava da vitória, não sabia se se classificava, dependia de muita coisa, e ficou pelo meio do caminho, mas que a gente dizia que era praticamente impossível, como foi impossível, porque não classificou-se. E o 13 foi tentando, até os jogadores é clássico, maiorais é assim, o Campinense partiu pra cima, tentou, não levou assim em perigo no primeiro tempo, assim até aquele início, mas deixou o 13 sem jogar, adiantou a sua marcação, o 13 estava errando muito passe, e não conseguia sair. Quando passou essa fase inicial, o 13 começou a se assentar, apareceu o futebol dos dois homens de meio de campo, que o Juninho já aparece em termos de ficar ali na frente da zaga, mas ele tem um bom passo também, aparece, e o meio de campo do 13 é muito qualificado, tem muita qualidade técnica, e o Edmundo cresceu na partida, o Gui Campana já vinha bem, cresceu mais ainda, e quando esses dois começaram a jogar, e a movimentação do ataque do 13, porque o ataque do 13, eles trocam de posições constantemente, tem hora que o Tiaguinho está na esquerda, tem hora que está na direita, o Yoviana geralmente é na direita, mas tem hora que vai para a esquerda, o Xano na esquerda, a hora vai para o meio, o Yoviana penetra também na área, é uma forma que o o Dema encontrou quando perdeu para o departamento médico, o Vitão e o de Balia, talvez ele tivesse voltaram hoje na parte técnica, ele tivesse pensando em contar com mais um homem fixo, a gente diz assim, um homem mais alto, um homem da área ali, mas também deu para perceber, e vocês se lembram que a gente fez os amistosos, o Dema sempre usou o falso nove, ali, era Riquelme algumas vezes, ele tentava e tudo, até que Riquelme foi sacrificado da sua característica de meia, sempre jogou de atacante ou de falso nove, porque ele tem essa ideia, a ideia está na cabeça dele, e a partir de alguns jogos para cá, funcionou, funcionou, e como funcionou contra o Botafogo e funcionou sábado contra o Campinense, é tanto que com essa volta de Di Maria e Vitão, não há sentido trazer um centroavante agora, porque ele está jogando dessa forma, nem Di Maria nem Vitão vai entrar ali tão cedo, até porque vem do departamento vai aos poucos, então não adiantaria trazer mais já que tem, esperou tanto, era para ter trazido mais cedo, um mês atrás, 20 dias atrás, o cara já estaria dentro do esquema, mas como ele arranjou e está dando certo, ninguém pode criticar o três, foi um 18 gols em campeonato, então a questão não foi falta de gols, e defesa seis, só tomou seis gols, ele, o Serra Branca e o Souza, foram as melhores defesas, então, está aí a partida que quando o 13 tomou conta das rédeas da partida, fez dois, o campeonato teve a chance do pênalti, que foi uma, o Igor abriu muito o braço, né, aí, mas, muito mal batido, e ali, depois daquilo, quase que o Gui Campana fazia o terceiro, goleiro, Rodrigo, só fez olhar e torcer, pegou na trava, na trava esquerda dele, né, e no segundo tempo, por ter feito o, o gol de pênalti, logo no início do segundo tempo, finalizou o jogo ali, finalizou, aí, aí eu achei correto o que Dema fez, né, a gente não é acostumado assim a mudança, mas a gente, depois a gente vai pensando assim, está 3 a 0, o 3 é líder absoluto, o Botafogo estava perdendo lá em Cajazeiras, para que arriscar os bidoles, né, principalmente o ataque que se movimenta muito, os meios de campo, os dois meios que eu falei, ele tirou logo os cinco, né, fez duas dobras na direita, fez uma marcação mais forte com o Roberto e bateu o Chaves e deixou só o Riquelmo de atacante, mas o Pacajus, o Felipe Pacajus, ele joga também de meia e ponteiro, né, ele não é só lateral, né, e o próprio Rubens Cardoso entrou muito como uma dobra, às vezes era errada porque era na direita, né, agora ele fez na esquerda e deu certo, né, ali para auxiliar e o Campinício não conseguiu penetrar, tentou bolas a área, teve muito escanteio, mas a defesa do 13 é bem postada em termos de cabeça, é raro, né, o 13 perdeu uma bola de cabeça ali, né, então é trabalho que é bem feito, né, bem treinado, bem treinado isso aí, né, então bem treinado, o 13 não sofreu mais nenhuma, o Campinício teve muita pouca chance, o Campinício chutou seis bolas, eu anotei, ao todo, né, duas foi dentro do gol, né, até o pento foi fora do gol, né, no açude de Boquerão, né, e o 13 teve dezesseis chutes, dentre os dezesseis, sete foi no alvo, né, então, tá aí o número que não faz a gente mentir, né, o Campinício fez muito mais falta, né, teve mais escanteios a favor, porque o 13, né, ficou ali, povoou e as bolas chutavam, desviavam, escanteio, né, e tal, mas só foi isso que o Campinício teve a mais do que o 13, escanteios, porque o resto da partida, o 13 tomou conta, né, de tudo, né, Carlos Silva? Carlos Silva? É verdade, no 13, é um errado que tá dando certo, né, é o que acontece no 13, né, porque é, tá encaixando, desde que começou o campeonato, que a cobrança era grande, né, é, por um centroavante, mas o time jogando, ganhando, fazendo gol, é aí, resultado, terminou a fase classificatória, com o saldo de gol aí, é muito espetacular. Doze gols. Doze gols, Doze gols, quer dizer, dezoito vocês. E o artilheiro da competição, o artilheiro da competição, Tiaguinho, quatro gols. mesmo com a cobrança, todo mundo querendo centrar avante e tal, mas o time tá aí, fazendo gol, aí não adianta contratar, eu concordo com o Flávio, não adianta contratar, porque o homem não rebutar mesmo. Esse menino aí, esse Wanderson, é só pra completar o treino, né, é bom que se diga, agora, não menospreza o futebol dele, que é um grande jogador, certo? Mas o que vai acontecer com o Wanderson, é Wanderson, Wanderson. O que vai acontecer com o Wanderson é o que aconteceu com o Riquelmo, revelação do campeonato ano passado, mas o homem chegou aí, tá colocando ele na posição errada, sacrificando o garoto. É o que vai acontecer com o Wanderson, porque ele não vai mexer no time. Não, o time titular é esse aí mesmo. É, o time titular é esse aí, e os que estão no banco lá, é o reserva imediato que vão entrar. Então, é só pra completar o treino mesmo, e, por exemplo, esse jogo lá de, de, de Salvador, talvez ele, é? Bota essa rapaziada pra jogar. Bota essa rapaziada aí pra jogar, porque tem compromisso muito importante pelo Paraibano, e o Paraibano é mais importante. Exato. tá? Então... Vai ser por aí a atuada, viu? É, a atuada vai ser por aí, e, repito, é um errado que tá dando certo, no time do 13. Agradecer o nosso amigo, Danilo Curiço, Danilo, abraço, obrigado, irmão, show de bola. Quando o cara, Armand, eu, eu prefiro um jogo, concentrado, não é que é aquele cara fixo, eu não gosto muito de centravantão, grandão, que... Paradão, né? Paradão, né? Mas eu gosto do nove, move um cara que conhece a área. Pelo menos que perturba a defesa, ela não deixa a defesa aí jogando. Simplificando, que pelo menos o objetivo é dando, objetivo, que os laterais e os ponteiros olhem pra área, opa, fulano tá lá. Eu posso cruzar e tem um cara que cabe em cima. No treze não é assim, é no um, dois. E se eu der razão, tem um pra botar o pé e deixar a bola bater e entrar. Agora, só que a qualidade técnica dos meninos da frente, os três, né? O ataque, os dois meias e os dois laterais, que tem hora que o treze tá com sete jogadores dentro do campo adversário, confunde demais a marcação, ele não sabe pra onde os meninos do treze vão. É. É isso que a bola tá entrando. E eles revezam. É difícil de marcar. Aí os caras do outro não veem a cor da bola, meu amigo. A verdade não é essa. Encaixou mesmo. Aqueles filmes dele colocar Xande, Will, ficar trocando lá. Ele mata qualquer defesa. E a velocidade dos que vêm lá de trás? E eles têm um pra um, todos os treinos, Tiaguinho, Will e Xande, eles têm a facilidade de partir. Recurso técnico. O X1, né? X1, Z1, sei lá. Mas é isso aí. Quando o cara acha a sua forma de jogar, tem que ir a sua filosofia. Ele achou, pelas circunstâncias, ele trouxe dois e sem trabalho. Aí, meu amigo, Quando chegou o Tiaguinho, a gente dizia, o Tiaguinho é um bom jogador, vem respaldado, um grande clube do Brasil, o Flamengo e tal, tal. Então, vai ter que achar um canto. Ele achou como, né? Ele achou... Ele... Tiaguinho começou no banco, né? Quem fazia o nove e falso, era o Lucas Mineiro. Lucas Mineiro. Que foi muito bem, que fez os dois gols contra o Souza, né? Foi. Mas o Lucas teve cansaço muscular, deu a oportunidade. O outro entrou e detonou. Aí, o Tiaguinho entrou e fez gols em quatro. A partir do que ele jogou pelo Paraibano, fez gol nas quatro. Exato. Né? Quer dizer, aí, meu amigo... Não tem como tirar. Não tem como tirar. Não tem, não tem, não tem. Não tá... Não tem como tirar. E vai tirar quem, né? Não. Se chegasse um cara agora, é o que a gente diz. Todo mundo poderia criticar. Um cara passou nove, vai tirar quem? Xande, o Yuviana ou o Tiaguinho? Tem que ser... É difícil. Tem que ser justo, tem que ser justo. Tem que ser justo. Eu não tirava nenhum. Não, o time tá... Tá dando liga, tá encaixando. Agora, quando chegar na... Na série D, aí é outra... É uma outra... É uma outra situação. E daqui, Carlos Silva, pra semifinal, vai estar pronto os dois. Ele vai colocando aos poucos, no segundo tempo. Vai que um Di Maria, um Vitão, faz um gol. Faz gol. Né? Já começa a prender a atenção dele, né? É, aí já... Já vai dar a opção a ele de armar outra forma de jogar. Né? Porque também ele não pode ser só previsível com essa forma. Né? Lógico. Aí tudo bem. Vixe. No finalzinho aqui, eu mando um abraço para o nosso amigo, Manuel Erivan, que está lá no bairro do Catolé. Catolé. E eu vou encerrar com... Eu gosto de frase de efeito. Qual é o meu filho? Eu gosto de inventar. E neta? É, eu gosto de inventar. Ah, coisa boa. É, lembrando, ter cuidado, que essa semifinal aí é outro campeão lá. E é o que? Cearense, Piauiense, o que é? Abraço para lá em João Pessoa, Toninho da Funasa e Dona Diva, né? E obrigado mais uma vez. Danilo Curiço, aquele abraço, obrigado. Boba de Aluísio Silva, Baduzinho também, João Targino Alves, Mário Vinícius, grande professor, historiador. Enfim, gente, todos os treze anos, Raposeiros, demais torcedores, os times da Paraíba do Nordeste, do Brasil e do Mundo. A todos vocês que abraçam, obrigado. Flávio, alguma culpa em fechar aí, meu irmão? Muita gente nos acompanhando, agradecendo. Chato YouTube, obrigado aí, meu filho. Chato aí, eu não posso falar em todo mundo, porque aqui aí vai passar a noite. Obrigado a todos vocês. Obrigado de coração, viu? A um abraço a todo mundo, né? E seu conterrâneo lá do... do conjunto, mandou um abraço para você. Lucas Alencar? Não, de Carlos Silva. Do conjunto, o conterrâneo do conjunto. É, meu amor. Osmar, né? Osmar, um abraço a ele aí. Grande figura. Amanhã tem mais, galera. Obrigado, Calcio. Obrigado. Vamos embora. Olha o nome da fera aqui. Quem? Galego Mofado. Quem? Galego Mofado. Um espalmo Mofado, mas Galego. Lá de Genipapo, dizendo, Carlos Silva, pergunta boba aí, pergunta, tá com saudade, mas não que ele solteu o ingresso, será que quarta vai ter? Quem? Ingressor. Quem é esse cara aí? Deus o Deus. Galego Mofado. Meu amigo, olha, rapaz, pelo amor do nosso céu, não foi meu solteiro mais aqui não, meu irmão. Mentira do céu. E o jogo não é quarta-feira não, meu amigo. Ele também quer quarta-feira o jogo. Não, ele vai fazer para o amigão, é lá contra aquele, sozinho. Oxi. De onde é esse cara? Lá de Genipapo, Galego Mofado. Ah, para lá, Mofado, é secretada, esse ele está aí. O jogo é quinta-feira, não tem solteiro aqui não. Oxi, cada coisa aqui. Até amanhã. Pelo amor de Deus. Olha, essa semana já assim já, rapaz. Obrigado, boa noite. Até amanhã, tchau. Até amanhã. Fui. Fui. Bob Esponja, equipe futebol total, a número um, da Paraíba. ZYX, 744, 101.9 MHz, Rádio Metropolitana FM, Paraíba, uma empresa do Sistema Correio de Comunicação. Metropolitana FM, a rádio que sacode sua emoção. Rádio Metropolitana. Metropolitana FM, a rádio do povo. Brindada em você. Rádio Metropolitana FM.